E aí galera, beleza? Aqui tá falando, é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui com mais uma das nossas queridas correditas que eu já... Ah, eu não mandei salve, eu não mandei salve, tudo do pro João, pro Diego, pro Rippo, daí eu não consegui de novo. Ai, tem pessoas falando que eu era lindo no lobby, vocês me deixam uma dama florescente, né, quando vocês falam que eu sou lindo. Eu fico tão feliz, muito obrigado, viu, vocês que são tão apaixonados por mim, que acham esta lindeza aqui, este Patife bonito e tão lindo, né, tão bonito e tão lindo. Ai, que lindo. Não. Enfim, pessoal, vou lá pra mais uma corridinha aqui, deixa eu já sair turbando porque eu sou um mito. Ai, 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 eu vou tomar, vou... Nossa, eu desviejo todo mundo, vocês viram como eu sou ninja, rapaz? Não. Meu Deus, sai daqui, nossa, e as ultrapassagens, rapaz? Parece até mentira, fera. Meu Deus. Tá. Ai, ai, ai. Não perde aqui o caminho. Ah, é, o mapa se chama... Ah, não, vou atrapalhar, foda-se. Eu errei, brothers, acho que eu ia deixar o cara passar ali pra mim, nem fodendo. Nem fodendo. Ok. O mapa se chama A Montanha Russa, e é naquele meio de coisa ali que vocês viram eu passando, aquele inferno ali em forma de rampa. Oh! Ah, ah, ah. O cara passou por mim como se eu não fosse nada. Como se eu fosse um Melis, é, Aristóteles. Não sei, eu não sei o que eu falei aqui, desculpa, cara. Perdão, vocês me perdão, mais uma piada ruim. Enfim, é isso aí, pessoal, Dia das Mulheres. Então, hoje, se eu jogar com alguma mulher aqui, eu vou deixar ganhar, hein. Já tô avisando, velho. Porque é Dia das Mulheres e a gente precisa celebrar o Dia das Mulheres. Porque é isso aí, porque é Mulheres. Nada a ver, irmão. Sai da frente. Ai, 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 ai. É agora, montei a russa. Tá, o que que é, o que é, o que é, eu não tô fazendo nada. Uou! Caraca! Ah, 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 meu Deus, por que que eu caí fora? Como você é burro. Eu mirei direitinho, eu rebati nas paredes, eu fiz tudo certo, jovens. Estou sendo roubado. Deixa eu me jogar aqui na parede, 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 parede. Wall Ride, loop invertido. Não, 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 não. Tem alguma coisa errada aqui, fera. Tem alguma coisa errada, campeão. Não está dando certo. Ó, eu tenho que me jogar na parede daqui. Aí ele quica nessa, quica nessa, bate nessa, entra de ponta cabeça. E aí eu tenho que dar uma... Não está funcionando, jovens. Vamos lá de... Ah, olha o outro ali, olha o outro, olha o outro, olha o outro. Não, gente, vocês não vão ficar parando a rampa, né, ô filha da puta. É brincadeira isso, mano. Os caras estão travando a rampa, de verdade mesmo. Então, o problema é que a rampa está torta, né, vocês perceberam. Então acerta, cliquei, 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 parede, ok. Ah, meu Deus do céu, velho. 2.000 anos depois. Uma tentativa, jovens, mas o bagulho não está bom, não está muito bom, não. Não está muito bom, vai. Babei minha mão, agora eu estou com nojo de pegar no meu controle com a mão babada. Olha os caras travando a rampa. É muito maluco, Zé Ruela. Olha, tomei uma enrabada ainda aqui. Pá, uma enrabada no patife. Eu estou em último, eu não consigo fazer esse negócio tosco. Eu não estou acreditando nisso, mano. Eu consegui. Não. Vai no marco. Não, ainda dá. Ainda dá, calma. Ah, não dá. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá sim. Calma. Calma. Beleza, ajeitei aqui, ó. Me ajeitei aqui, ok. Calma. Sem exaltações. Nada de exaltações, hein. Sem exaltações. Agora não pode errar não, meu filho. Caraca, que loucura isso, velho. Meu Deus, meu Deus. A rampa ali não podia ser torta do jeito que ela está torta, né. Isso é um fator que está me atrapalhando bastante aí. Mas agora eu entendi o bagulho, mano. Não pode errar, velho. Caraca, que loucura. Olha, que loucura. Se liga no negócio. Vai, garoto. Vai, patefo. Não deu. Mano, 40 minutos de mapa, eu não consegui fazer a primeira parte dele ainda. Ih, cara. Os caras travam a rampa. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah, mas dá para fazer esqueminha, né. Foda-se. Eu estou cagando para fazer o caminho certo aqui. Vamos atrapalhar. Eita, porra. Surpresa, motherfucker. Ah! Mano, alguém explodiu todos os negócios ali. Sério, mancada. Mas vamos lá. Eu não preciso nem fazer essa rampa aqui. Eu estou começando a realmente não me importar mais com isso. Tipo, ó. Foda-se. Foda-se essa rampa. Deve ficar mais legal fazendo o mapa certo. Mas eu estou cagando. Eu quero só passar, só. Ó, ajeitei na montanha russa. Joguei. Cai aqui. Não errei de novo. Errou. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Posiciona. A gente dá a volta aqui. Vai, encaixa, filho. Aí, encaixei. Beleza. Vem pra cá. Ah, mano. Ele joga um carro mais de boa cabeça, meu. São duas voltas. Eu não passei do primeiro checkpoint. Ah, 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 ah. Que porra. Vai. Quiquei, bati, joguei. Entrei no loop. Caí pra fora. Ah, ah, ah. Que ódio. Eu estou com muita raiva. É verdade, Patefo. Você está muito puto. Você vai tomar a energia daqui 15 segundos. Merecidamente. Você mereceu se fuder nessa corrida. Porque você é burro pra caralho. Olha. Eu não consegui fazer o primeiro loop, jovens. Pois é. Pois é. Eu estou bem bravo. Bem bravo mesmo, assim. Mas é até. Ontem eu joguei mó bem essa bodega. Vocês viram, né? E hoje eu estou jogando assim mó mal. Ah, meu Deus do céu. Eu estou bem. Ah, mano. Bom, pessoal. Mas como eu falei aí, ó. O DC que é uma mulher ganhou. E eu falei que ia deixar a mulher ganhar, né? Por isso que eu tomei a NC. Mentira. É só por causa disso. Mas se vocês gostaram do vídeo, não esquece de trabalhar deixando seu joinha e o seu favorito. Eu realmente achei o mapa bem complicado, pessoal. Levou 10 minutos pra fazer esse mapa aí. Não era tão grande. Enfim, o link dele está aí na descrição se vocês quiserem testar. Ah, eu não gostei do mapa, não. Não gostei. Né? Não gostei. Fazer o quê, né? Eu não sou o tipo de cara que gosta dos mapas que toma no cu, né? Mas, enfim, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido nesse vídeo até aqui. Se você gostou, então, você vai deixar o seu joinha, o seu favorito. E me manda aquele salve aí. Bota a continência aí, você. Põe a continência aqui, ó. A continência do NC. Ok? Então, e no 3 a gente fala NC junto. Beleza, galera? Então é isso aí. 1, 2, 3 e... NC!